Olá meus caros nubizinhos, sejam bem-vindos ao canal do Marco, e este que vos fala é o Marco. Se você chegou nesse vídeo é porque você está desesperado por borrachas e por peças de borrachas, e você não sabe onde achar. Eu estou cansado de receber essa dúvida, e aí eu resolvi fazer esse vídeo, e você vai sair desse vídeo aqui, caso você assista até o final, você vai sair desse vídeo sabendo exatamente onde procurar e como conseguir peças de borracha. Mas cara, fica até o final, fica até o final do vídeo, entendido? Então a gente vai dar uma jogada aí, e vou mostrar a vocês em gameplay, como que você faz para estar achando as borrachas e as peças de borracha. Estamos aqui no nosso joguinho, e aqui estão as borrachas e as peças de borrachas. Aparentemente, você não consegue encontrar nenhuma, porque você está no começo do jogo. E no começo do jogo, só há cidades pequenas. E uma coisa muito importante a dizer para vocês, perceba que aqui é uma cidade pequena, aqui é uma cidade pequena, aqui é uma cidade um pouco maior, aqui é uma cidade até média, essa aqui é uma cidade um pouquinho maior do que aquela. Quanto maior a cidade, mais fácil você vai achar as peças de borracha. E quando você entrar numa cidade, vamos entrar nessa daqui, dar uma turma. Quando você entrar numa cidade, você vai procurar principalmente por locais, que sejam garagens, oficinas, postos de gasolina, tudo relacionado à mecânica e bandidos. Porque os bandidos, eles também precisam das mesmas coisas que você. DR é um jogo que você usa à cabeça. Se você precisa de peças de borracha, os bandidos também precisam. E eles obviamente vão ter. Vamos lutar contra esses bandidos e eu vou mostrar para vocês o que eu vou conseguir de spoilers aqui. Pessoal, batalha concluída. Perceba que aqui a gente tem uns lutes, mas não há peças de borracha, entendeu? Vamos catar aqui e ver o que a gente conseguiu. Abrir as caixas, uma peça de borracha, uma peça de borracha apenas. E esse foi o nosso lute. A gente já conseguiu aqui uma peça de borracha e alguns encerados. Também é algo que talvez eu possa fazer em outro vídeo. Mas na verdade eu acho que eu já vou colocar junto desse aqui mesmo. É outra pergunta que me fazem sempre. Como que acha encerados? Loja de caça e peça que eu acredito que não tem. Mas a gente vai ver. Ó, há encerado aqui, hein? Então talvez há chance de você também achar peça de borracha e borrachas aqui. Mas eu não tenho certeza, tá? Faz muito tempo que eu não ando luteando cidades grandes no DR. Faz tempo que eu jogo só pelo modo história. E eu comecei um novo jogo agora recentemente. E eu acabei de chegar na vila dos turistas. Ou seja, não deu tempo de eu ver como é que andam as coisas. Eu já encontrei aqui duas coisas interessantes, ó. O estacionamento. Não encontramos peças de borracha. E aqui outra... Outro negócio de bandidos. Que eu posso atacar ou oferecer vodka, tanto faz. Mas eu vou atacar. E aí eu já volto com vocês. Bom pessoal, derrotamos esses bandidos aqui também. E aqui achamos peças de borracha, tá vendo? Agora eu recolher tudo. E abrir as caixas. Então conseguimos aqui quatro peças de borracha. Seis borrachas. E dentre várias outras coisas boas. Então vocês já viram que nos bandidos é uma boa pedida de você passar, tá? Bases militares também. Não se esqueçam delas. Vamos passar em outra cidades. Chega de bandidos. Já deu pra mostrar pra vocês que os bandidos são uma localidade muito boa de você procurar peças de borracha. Tá vendo só a outra base de bandidos aqui? Acredito que aqui também seja, tá? Isso aqui é um local de eletrônicos. Bora ver. Vamos abrir aqui a porta. Olha só, borracha, tá vendo? Tomar um vinhozão aqui, velho, que vai gostar de ver. Viu só? Borrachas. Legal isso. Porra. É muito intuitivo, cara. Muito intuitivo. Se um negócio mexe com mecânica e com eletrônica, você vai achar essas porra aí, tá ligado? Aí também a gente aproveitou e achou o cabo elétrico, ó. Que é outra coisa também muito procurada, né? Pra fazer equipamentos, carros, coisas etc. Eu não sei que localidade é essa, se você for dar uma olhada. Eu nunca vi isso. Local de acampamento. Ó, o local de acampamento tem algumas coisas interessantes também, ó. Encerado. Ó, esse depósito aqui provavelmente pode ter. Abrigo, né? Não tem, no caso. Esse aqui também é outra coisa interessante, ó. Ponto de controle, ó. Encerado. Caixa de arma. Vamos dar uma olhada aqui em neocrecidade. Percebeu como é que é fácil, cara? Não é difícil. Basta você procurar. E pelo amor de Deus, não seja igual a alguns caras que chegam no canal, que tem preguiça, velho. Os caras tem preguiça de jogar, mano. Tem preguiça de jogar, não joga o jogo, tá ligado? Tem que procurar essa porra. Essa porra é assim mesmo, ó. Acha mais borracha. Tá vendo como é que tá fácil? Acha demais, cara. Muito, mas muito mesmo. Lembrando, quanto maior a cidade, melhor o loot. Maior a cidade, melhor o loot. É isso. A minha radiação tá subindo tanto assim porque eu não uso proteção contra radiação nenhuma, tá? Eu uso coisas voltadas totalmente pro combate. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Posto de gasolina. Esse aqui é algum posto de gasolina? Bora ver. Como atacado por bandidos. Isso também é uma boa, tá? Ó, piscina mecânica. Olha só. Peça de borracha. Tá vendo como é que tá? Facinho. E ainda tem mais, ó. Tá vendo? Encerado. Vela. Outra coisa que já... Que a galera é preguiçosa também. Não... Não tem vontade de procurar, mano. Porra, velho. É foda, né? Vamos ver, ó. Acabou as localidades interessantes nessa cidade? Aqui, ó. Uma localidade interessante, ó. A gente tá sendo atacado demais, cara. Tamo sendo muito atacado, cara. Eu não quero mais ficar lutando contra bandidos. Vamos só fugir, só. Ah, eu tô morto. Beleza. Ah, eu tô morto. Ai, eu tô morto que eu tô... Galera! Pelo amor de Deus, não. Não, não. Aí, não. Aí, virou zoeira, né, velho? Vamos matar esses povos. Deixa o outro vir ali agora. Aí, é sacanagem. Sacanagem. Eu nem queria bater nele, mas falou que eu tava morto, cara. Você falou que eu tava morto. Pô, é sacanagem, né, velho? Olha só. Corpo de bandido. Também pode ter... Não pegamos peça de borracha nenhuma, Mas, segundo, bastante coisa boa. Dá pra vender na base, ó. Eita. Bomba. Enfim. Chegamos aqui na localidade que eu quero. Ó, tem encerado. E aqui nessa lojinha. Nada. Enfim, cara. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Você agora teve sua dúvida respondida. Deixa aí seu like. Comenta alguma coisa legal aí, cara. E é isso. Tamo junto. Quer ver gameplay de DR? Live segunda e sexta-feira. Na minha Twitch, tá ligado? Mais peça de borracha, tá vendo? Agora você não tem desculpa Pra falar que o jogo tá difícil, cara. Não tem mais desculpa. Joga E deixa de preguiça. E agora eu vou deixar vocês aqui no card Com a review Desse fone de ouvido gamer Portrack H2. Tá sem pila. É barato. E é bom pelo preço dele. E também cola na minha Twitch. Vamos lá acompanhar as lives. Quando eu zerar o modo história do jogo Eu vou sortear a conta pra quem estiver lá me assistindo, cara. Valeu E até o próximo vídeo.